Olá, bem-vindos ao podcast do ID, eu sou a Júlia e eu sou o Guilherme e hoje vamos estar falando sobre comunidade em saída. É, esse é um grande assunto que o Papa Francisco nos traz e a gente sempre pensa em, ok, comunidade em saída presencialmente, certo? A gente ir atrás das periferias existenciais que tem, mas e quando a gente pensa nisso na comunicação e no digital? É, na verdade é aí alcançar as pessoas, não necessariamente que já estão dentro da igreja, mas tipo, porque quando a gente vai para o digital, a gente tende a procurar sempre os mesmos, aquele que a gente já fala e a gente às vezes pode ir além, porque uma coisa que eu percebi recentemente foi a dificuldade de comunicação, os canais de comunicação. As pessoas que vão, as pessoas é que vão, a gente não tem um espaço assim, uma comunicação aberta. Não, a gente prova alguém, a gente sempre tendo assim, ah, eu sei se eu estou sempre aberto às perguntas, mas a gente está assim, esperando que as pessoas vão na nossa secretaria, batam na porta, nos horários que a nossa secretaria está aberta. Claro. E entre em contato com a gente, isso para nós é a nossa grande abertura. Ou que enviem um e-mail, ou que entre no nosso, sei lá, site, se a gente tem site, enfim. O telefone tem para disponibilizar um número? Ainda existe essa tecnologia do telefone. A gente esquece que nossos telemóveis também fazem ligações, mas é engraçado que a gente sempre espera que as pessoas venham a nós e já nos sentimos super abertos. Sim. E o que acontece? Isso não é realmente uma disponibilidade, porque a gente, na verdade, não está querendo alcançar aquela ovelha perdida. Porque a ovelha perdida não vai bater na sua secretaria. Quem vai bater na sua secretaria já está com uma disponibilidade, já está com uma abertura, já está com um passo, já está com um pé na porta, sabe, para entrar, que é só um empurrãozinho já entra. Agora, as pessoas que estão realmente perdidas, elas não estão na sua secretaria, elas não vão bater ali. E como que a gente alcança essas pessoas? Sim. E eu acho que eu só percebi isso recentemente, essa falta de espaço para comunicação. E eu vejo, a gente sempre se preocupou muito com evangelizadores digitais. E eu acredito realmente que a internet é um grande espaço para evangelizar. E eu penso assim, evangelizadores digitais, eu falo o Bishop Barrow, e agora a gente descobriu o... Alberto Navagnani. A gente nem sabe essa pronunção. Não sei se eu não vou pronunciar o nome, mas é tão legal falar italiano assim, você tem que falar meio bravo, né? Navagnani. E a questão é que, tipo, essas pessoas acabam por ir em contato. Eu já falei isso algumas vezes do Bishop Barrow, que ele falou que as pessoas começaram a criticá-lo. E a crítica foi algo positivo, porque quando ele recebeu as críticas de pessoas que aguentaram Deus, ou de outra fé, ele chegou e falou, bem, eu estou alcançando pessoas que não estão mais dentro da minha igreja. É exatamente isso. É sair das paídes. O James Mellon faz uma analogia que eu gosto muito no livro dele, da Renovação Divina. Não sei se foi no livro, num podcast que eu vi. Ele faz a analogia de peixes e ovelhas. Sim. Que nós temos que alimentar ovelhas, mas nós temos que pescar peixes. E você não pesca peixes com comida de ovelha e você não alimenta ovelhas com uísque de peixe. E é interessante ter essa ciência desses dois públicos e da diferença dos dois públicos, da diferença de abordagem desses dois públicos. Eu acho que esses dois públicos você ainda evangeliza. Por mais que as pessoas acham que evangelização é uma etapa inicial, um querigma, algo assim, proclamar a boa nova e acabou, já acredita em Jesus Cristo, pronto, agora só catequese pra você, não precisa mais evangelizar. Mas não. Eu uma vez vi aquela doutora Mary Healy, é uma teóloga americana muito famosa, e ela falava que por mais que ela nasceu católica e ela foi criada católica, ela se considera uma convertida. Porque ela, todo dia de manhã, ela se converte ao evangelho. Todo dia ela diz não pra ela e se converte pra Jesus Cristo. Eu achei essa ideia tão bonitinha, né? Porque é assim, a gente constantemente se sujeita a uma evangelização, mesmo que nós sejamos nosso próprio evangelizador, sabe? Mas essa ideia de que, tipo, existe peixes pra pescar e eles não vão ser atraídos com a comida de ovelha, é muito interessante. Mas você também tem que pensar que, tipo, o jeito que a gente alcançar pessoas que não estão na porta da nossa secretaria é no ambiente digital. Aliás, a oportunidade digital é fantástica. Sim. É... Você falou uma vez do Joio do Tivo. Ah, o Alberto Ravagnani? Sim. Não sei se é esse nome dele que se pronuncia. Ele falou que essa semana ele postou no Face... Instagram. Face Instagram, é uma nova mídia social. É sobre que na internet tem esses dois tipos. Temos o joio crescendo, as coisas ruins. Sim. Que todo mundo acha que a internet só é ruim. Exato. E temos trigo crescendo. E se a gente já tenta arrancar o joio, a gente arranca o trigo. A gente não deixa as coisas boas crescendo. E é interessante quando você pensa que muitas abordagens que as pessoas têm é achar que só tem joio. Logo, não vale a pena para o digital. Na internet só tem perdição. Na internet só tem coisa ruim. Só tem bullying. Só tem indecência. Melhor não entrar nesse ambiente. E isso eu já vi com uma certa frequência de pessoas falando. E evangelizadores falando. E aí você fala assim, ok, se você acha que ele é só joio, você nunca vai ter a oportunidade de deixar o trigo crescer. E você vai perder a oportunidade de ouro de pegar pessoas nas mídias sociais que elas estão em um relaxamento que elas não estariam no presencial. Quando a gente fala assim, quando a gente ia para a igreja, quando a gente não era católico, quando as nossas mães forçavam para ir para a igreja, a gente já ia com tanto desgosto e tão preparados para a batalha que o padre não podia nem abrir a boca que a gente já estava batalhando com o padre mentalmente. E quando a gente está em um ambiente digital, a gente está tão aberto a qualquer coisa que a gente estava relaxado, fazendo scrolling, que aí a gente captura muito mais a mensagem que for. Ou seja, a gente pode absorver coisas que em outro ambiente a gente não absorveria. Porque a gente está em um ambiente que está assim, nossa, a gente está mais relaxado. O TikTok é uma mídia social que explodiu nessa pandemia. E isso não tem como negar. Ela realmente, eu acho que é a mídia mais baixada de 2020. É. A rede social, a aplicação mais baixada de 2020 é o TikTok. TikTok. E eu acho interessante porque eu não vou entrar no... Se o TikTok é bom, não vou entrar nesse método, se é ruim, onde é feito. Não quero entrar nessa briga. Agora, é inegável que lá dentro, se você for ver e buscar lá católicos, cristãos, inglês do tempo, que a maioria do público lá é inglês. Tem alguns padres brasileiros lá. Tem alguns padres brasileiros também. Você vai achar lá pessoas defendendo a fé, mostrando a Bíblia, falando de milagres, falando de santos. Tem uma pessoa que divulga o terço, os mistérios do local. Teve um padre muito engraçado que estava defendendo. Eu achei fantástico. É um padre brasileiro. Um padre redondinho, né? Um bem alimentado. Não quero falar agora. Ele é mexicano. Não, mas tem um brasileiro também. Tem um mexicano e tem um brasileiro. Que ele estava falando sobre Harry Potter? Ele é mexicano. Ah, ele é mexicano. Mas ele fala brasileiro. Ele estava falando sobre Harry Potter. Ele falou assim, padre, você gosta de Harry Potter? Ele disse, sim, eu sou luva-luva. Aí ele até estava brincando como assim, tipo... Olha, a gente é normal, tá? Ser católica é normal. A gente gosta de coisas que você gosta da cultura. Nós não somos alienados. E eu acho que esse padre... Ele é mexicano. Eu acho esse padre tão interessante que ele faz coisas bem típicas de TikTok. Sim. Porque é que tá... Quando você faz as coisas de acordo com o que a mídia faz, assim... Como que eu vou falar isso? Que é normal, que as outras pessoas estão fazendo. Quando você se entra naquela multidão e se mistura, as pessoas dizem... Ah, que engraçado. Agora, quando você leva para a mídia digital aqueles trejeitos, maneirismos do presencial, que é uma coisa mais formal, que às vezes é uma coisa mais dura, que é uma coisa mais forçada. Quando você entra no digital com isso, as pessoas logo vão ver... Ih, esse cara não pertence aqui. Essa pessoa não pertence aqui. Tá alguma coisa estranha. Ih, algum padre tá querendo me catequizar. Agora, quando o pai, ele tá falando que a casa dele é Lufa-Lufa, Rufflepuff... Pra quem não... Não sei se... Lufa-Lufa é traduzido aqui. Se é Rufflepuff, você vai dizer... Ah, e o padre também gosta de Harry Potter. Ou seja, você começa a perceber que, tipo... Ah, ele é meu amigo, ele é que nem eu. Você começa a criar uma conexão. Porque se a gente perde essa conexão, perde essa autenticidade, essa espontaneidade... Que o digital tanto exige. O digital exige isso. A gente vai naquela coisa forçada, aquela coisa assim... A gente tentar ser um jornal, ser alguém assim... Essas são as notícias. Então, Jesus Cristo morreu por você. E assim, ai, não, não, muito obrigada. Eu não quero isso. O Sérgio Lewis fala aqui pra gente conversar, né? Tem um diálogo. É preciso estabelecer certos parâmetros que a gente tem em comum. Porque senão já começa uma disputa e quem vence não ficava saudável. E no digital, quando a gente vai pro digital, a gente tem que também pensar que a gente tem que ter uma linguagem adequada, tem que ter um modo de ser adequado no digital. Não adianta... Não é um modo de ser adequado. Eu acho que o modo melhor de ser adequado no digital é a autenticidade. A gente pode falar, por exemplo, o padre Paulo Ricardo. Que muitas pessoas torcem o nariz porque ele é muito... Personalista. Isso. Conservador. Conservador é a palavra. Né? Um padre de full batina no ambiente falando sobre coisas, assim, sérias e, assim, ou você faz isso ou você vai pro inferno. Mas ele é bem rigoroso. Mas ele ganha milhões e milhões de seguidores. Milhões. Eu posso falar a palavra milhões. Eu sigo ele. Sim, a gente segue. A gente adora certas coisas dele, por mais que ele seja meio tradicionalista. Mas por que você vê que o padre Paulo Ricardo é completamente autêntico. Sim. Até eu mostrei isso pra um outro padre português. Ele falou assim... Ah, ele fala como se ele estivesse falando com você pessoalmente. Eu falo assim... É. Mas é isso que é pra ser. É pra falar como se ele estivesse falando com um amigo. Isso aqui, em vez de um amigo, é uma câmera. E ele é completamente autêntico. Ele vive aquilo. Ele é tradicionalista, sim, mas ele acredita e vive aquela tradição. Ele não é um personagem que ele entra pra filmar e depois ele sai do personagem. Não. Então, isso que as mídias digitais exigem. Exigem a eliminação do personagem. Eliminação do script. A autenticidade. O que você é apaixonado por? Quais são as coisas que você acredita? O que você quer ser? Então, o digital exige isso. Porque o forçado logo é desmascarado. Agora, tem uma coisa assim que a gente só percebeu semana passada, que foi a gente participando de uma reunião e eu falei, eu acho que algumas paróquias, falo-se abertamente, tem algumas pessoas que são resistentes ao digital. Algumas paróquias, eu achei bonitinho, você falou só algumas. E isso é normal. Isso é normal ter pessoas que são resistentes ao digital. Mas aí a pessoa falou, olha só, você pode fazer uma equipa para o digital. Especializada no digital, especial para o digital. Voltada para o digital, cujo voto seja digital. E aquilo ali eu tava. E a gente ficou até matando aquilo, não sei se tem essa palavra aqui, mas a gente ficou... Pensando aquilo durante muito tempo, porque a ideia é assim, a gente tem uma equipa presencial. Sim. De qualquer forma, o seu ministério, se você é catequista, se você faz parte de um grupo de oração, o que for que você seja. Você tem uma equipa presencial. Sim. E aí você tá flertando com o digital. Você quer levar esse grupo de oração, você quer levar essa catequese, você quer levar algo para o digital. E aí a tua equipa presencial fala, não, não. Olha, não, não, não vai dar certo. Aí ela vai, a pessoa, a equipa vai botar X motivos porque não vai dar certo. E você se sente um fracasso porque, poxa, não conseguir convencer aquelas pessoas da oportunidade do digital. Não conseguir convencer e conscientizar da gravidade da falta de apoio pastoral que a falta de encontros presenciais tá causando. Aí a gente pensa nisso. Mas aí, quando essa pessoa falou assim, ok, faz uma outra equipa, eu falo assim, não posso abandonar a minha equipa presencial. Mas depois eu pensei assim, não, é verdade, faça uma outra equipa. É o seguinte, não é assim, abandona aquela equipa que não quer ir para o digital. Não, eles continuam existindo no presencial. Mas a gente tem que também fazer uma equipa que aceite o digital. E que ela seja só para o digital, só assim, tipo, ela queira para o digital. Eu acho que o principal é isso. Fazer uma equipa que queira ir para o digital. Fazer uma equipa que tenha essa vontade. É que vocês... Todo mundo tem, é errado a gente até forçar, porque tem pessoas que têm uma resistência, porque já ficam trabalhando nisso de inteiro e estão cansados. Ah, é, sempre. Ah, mais uma reunião, um Zoom. Não, não quero. Sim, e tá ok. A pessoa tá certa, a pessoa não tá errada. Eu tô falando. Mas a questão é que, tipo, por que não criar essa equipa? Depois que eu raciocinei isso, eu fiquei assim, faz todo sentido ter uma equipa só para o digital. Pessoas que queiram. Sim. Pessoas que querem continuar a evangelizar no digital. E que sejam confortáveis com essa opção. Sim. Porque, às vezes, a gente fala assim, a gente tenta convencer as pessoas a fazerem algo que elas não querem, e elas vão fazer o trabalho em reverso. Elas vão começar a envenenar aquele projeto, porque elas não estão confortáveis. E aí você, em vez daquele projeto, tinha até uma chance com outras pessoas, mas com aquelas pessoas que a gente ficou forçando. É, por exemplo, digamos que tenha um terço da paróquia. E tem aquela velhinha que todo mundo conhece, que é super agradável, que é um amor de velhinha, que sempre leva um terço e conduz um terço com todo amor, entendeu? Parece uma avó adotiva que a gente adotou. E a gente, não, agora você vai fazendo digital. Ela, não, mas eu não sei, o meu telemóvel nem funciona. Eu nem sei o que é isso. Aí a gente obriga essa senhora que, tipo, não é a especialidade dela, ela não está se sentindo confortável. Não. E obriga ela a fazer isso, e ela acaba fazendo, mas, tipo, não é algo bom. Não. E ao invés disso, por que não? E pra mim agora faz todo sentido criar uma equipa que queira fazer, e talvez até inspire essa velhinha pra quem ajudar. Sim, pode ser. Porque às vezes a gente precisa do quebra-mares, né? Aquela pessoa que vai na frente e desbrava, né? Os espiões que vão ver se a terra está segura, né? Mas a gente precisa disso porque a gente cresceu muito no digital nesse tempo de coronavírus, né? A gente não fazia nada pra depois fazer quase tudo no digital, né? A gente se falar alguns meses atrás, em janeiro, falar pras catequistas que elas vão ter que fazer catequese online, elas iam rir da nossa cara. Aliás, muitas pessoas, há pouco tempo atrás, eu fui... Ah, eu fui numa jornada de comunicação em Fátima, e tinha um padre lá que estava muito irritado com a transmissão de missa, porque a transmissão de missa fazia com que os paroquianos deles queriam ver a missa na televisão e não iam pra paróquia. Ou seja, pra ele, transmissão de missa era um grande desserviço à fé. E aí, falar pra esse padre que, ó, daqui a alguns meses só vamos ter transmissão, o único jeito das pessoas participarem da missa é através de transmissão, ele provavelmente ia cair duro, sei lá, rir da minha cara, descomungar. Mas a gente cresceu, a gente foi de zero a cem, e a gente forçar certas pessoas de zero a cem é muito ruim, é muito negativo. E acaba fazendo o efeito contrário. As pessoas criam tantos anticorpos que aquele projeto que tinha chance com outras pessoas não vai ter chance nenhuma, porque aquelas pessoas já vão fuzilar o teu projeto. Em marketing a gente tem algo chamado que é a curva de adaptação, né? Curva de aprendizagem. Aprendizado ou aprendizagem. Eu sei que em português de Portugal é diferente do nosso, agora eu não sei qual que é o qual. Enfim, é a curva onde você adota uma coisa nova, algo novo. No começo tem o... Early adapters. São as pessoas que adotam primeiro. Então, por exemplo, em marketing é... As primeiras pessoas a comprar um iPod. É, aquelas pessoas loucas que ficam na fila, vai comprar um telemóvel e você fica assim... Esse pessoal é louco. Não tem nada pra fazer. Essas são as pessoas que primeiro adotam. São os early adopters. Depois tem um período onde há ainda resistência. Mas já começa a conquistar o segundo público. Depois tem o pico, que é o pico é quando a maioria já aceitou aquilo. E depois tem um declínio, que são os late adopters. Eu só sei os earlys e os late. Os late adopters são as pessoas que, sei lá... A atendente já tá indo... Já tá indo embora. Já tá vindo um novo tipo de telemóvel. E aí, sim, aquela pessoa assim... Olha, isso talvez valha a pena, né? Por exemplo, o Instagram já faz muito tempo que foi lançado. Sim. Agora temos pessoas entrando no Facebook e no Instagram. O Facebook tá exatamente isso. O Facebook tá em declínio. Todo mundo fala que o Facebook tá em declínio. Talvez suba de novo. Não sei. Mas o Facebook tá em declínio. Mas existem pessoas agora entrando no Facebook. Agora, a minha paróquia tem Facebook. A minha paróquia agora tem Instagram. Isso é chamado de late adopters. E qual o problema dos late adopters? É quando a tecnologia já tá morrendo, a pessoa aí sim, ela entra. E qual o problema disso? A gente não reunir equipas que são early adopters. Ou são pessoas da segunda classe. São pessoas que, no começo, se empolgam com a ideia e vai. Porque depois que já não tem mais ninguém fazendo, a gente começa. Por exemplo, a transmissão de missa agora. A transmissão de missa agora, querendo ou não, está um pouquinho obsoleta. Porque agora a gente já pode mais no presencial. Já temos missas de volta presencialmente. Então, quem vai agora começar com uma transmissão de missa, fica assim, ok. Válido, né? Válido. Mas já tá em declínio, sabe? As pessoas não estão super necessitadas de uma missa transmitida, como tava alguns meses atrás. Mas no coronavírus, esse processo foi totalmente assim, tipo, acelerado ao extremo, né? Você vê uma curva completa em meses. A curva do early adopters e depois do late adopters ser em 4, 5 meses. Ou seja, é normal certas pessoas terem resistência. É normal as pessoas estarem um pouquinho assim, peraí, eu não tô entendendo direito. Eu não sei fazer, eu não percebo muito bem essas coisas. Na verdade, eu digo que é normal para todos nós. Porque nós também, nós como humanos, temos algo que é, quando acontece uma mudança, a primeira coisa que a gente faz quando acontece uma mudança é ter resistência. Porque a gente já sabia fazer aquilo que a gente fazia anteriormente. A gente ainda não tem certeza sobre a mudança, né? Se a gente vai ter tanta facilidade. É como se você pegasse um software novo e começasse a mexer. Ah, não sei direito, aí não sei. Mas depois você aprende, aí você aceita totalmente e fica mais fácil o processo. Mas nós humanos, é normal e é aceitável a gente ter essa resistência. É, mas e temos que respeitar um pouquinho. E temos que, aí, mas aí que tá o ponto. Eu acho que, tipo, o que a gente tá fazendo é pegando os later doctors. E forçando, é. E forçando eles, ó, você vai ter que adotar isso agora. Entendeu? É a mesma coisa, eu me lembro quando lançou o VHS. E meu pai não sabia mexer no VHS. E aí ele pegava o manual, ficava lendo, pedia ajuda pra mim e pra minha irmã. Eu sou velho, eu tenho 40 anos. Depois ele lançou o DVD. E aí ele também não sabia mexer no DVD. Meu Deus do céu. E o DVD era basicamente só um ponto de play. Eu, eu, já consertei o DVD do seu pai, se lembra? É uma coisa, assim, engraçada. Antigamente eu me lembro disso. Era uma grande coisa dos nossos pais. Meu pai também brigava muito com o VHS. Sim. Porque ele, eu não sei, eu não tô me lembrando assim, eu não tô me lembrando porque que a gente gravava tantos programas. Mas eu sei que, realmente, isso era uma curva de aprendizado pra eles que era difícil. E eu vou sincero, vou dar um outro exemplo mais atual. Que é aquelas velhinhas, nossas avós, mães, que nos pedem pra ajudar a mexer no telemóvel. Porque elas compram um smartphone novo. Ih, ó, tá dando uma mensagem. Então, o que que quer dizer isso, hein? E isso daqui? E não tem espaço? Porque a tecnologia tá vindo e a gente tem que aceitar. Bom, o banco, por exemplo... É, isso é uma grande briga da minha mãe. O banco dela no Brasil força, força, ela ter a app do banco. Pra fazer qualquer coisa no banco, ela precisa da app do banco. Aí a mamãe, toda chateada, vai lá pro banco, na gerente dele, fala assim, vocês estão excluindo a terceira idade. Porque, na verdade, é verdade. O banco, na hora de forçar, eles estão excluindo as pessoas que têm resistência. E nós, como igreja, a gente, às vezes, vamos... Eu e Guilherme, podemos nos botar na fogueira. A gente também tá fazendo isso. A gente forçava, olha, vocês têm que ir pro digital, senão vocês vão morrer. É isso que o banco tava fazendo com a minha mãe. Ó, você vai ter que ir pro digital, senão você não vai conseguir mexer no seu dinheiro. Isso só cria exclusão, não cria inclusão. E eu quero que a gente... A gente tava falando sobre isso, sobre, tipo, o número um, a gente tava errado em querer fazer com que as pessoas que estavam felizes no presencial vão forçadamente pro digital. Sim. E no número dois, a gente ouviu uma fantástica dica de... Vamos fazer uma equipa completamente digital, que se sinta bem, que fale ok, vamos. Uma equipa que você tá... Que queira. Que tá confortável. Que queira. Toda paróquia. Pelo menos até hoje a gente não conheceu nenhuma paróquia que não tem. Não tem essa personagem, essa pessoa que faz tudo. Tudo. Participa da catequese, participa do canto, participa da leitura, participa do grupo. E aí a gente pega essa pessoa e tem que forçar ela agora. Você vai ter que também participar no digital. Aí a pessoa, ah, não. É tipo... Claro, é óbvio. Ela tá, assim, sobrenotada. Ela já tá sobrecarregada. Agora, por que não formar uma equipa nova? Sim. Uma equipa que a gente tem, que tem a vontade. Exclusiva. Exclusiva pra contribuir pro digital. E é isso que eu ia falar, que isso é um canal de comunicação que... Não, é assim que a gente vai conseguir... Alcançar. Alcançar as pessoas. É parar de forçar que as pessoas vêm pra nossa secretaria, para forçar que a nossa... Que as nossas agentes pastorais façam do nosso novo jeito. E buscar as ovelhas, e buscar as pessoas que queiram. Então, muito obrigada por ter ouvido hoje. Obrigado por tudo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho